Eu vivo correndo de um monstro chamado política. Eu não aguento mais política. Só se fala de política. Discutem esquerda e direita e ninguém resolve os problemas. Tem gente passando fome, sendo assaltada todos os dias. As pessoas brigando e políticos fazendo fortuna. Eu quero acreditar que é possível mudar. Eu sei que é possível transformar. Quero encontrar alguém que me faça acreditar. Eu sou Felipe Rigoni e não sou o salvador da pátria. Apanhei muito no mandato por lutar contra a polarização e a favor do diálogo. Mas mesmo assim venci. Enfrentei o sistema e aprovei sete projetos de lei. Fiz o mandato mais econômico do Espírito Santo e fui eleito o melhor parlamentar do Estado. A educação que transformou minha vida foi uma bandeira. Fui relator do projeto que aumentou em bilhões de reais os valores investidos na educação. O Fundeb. A boa política é possível. Me deixa te mostrar. Mais de 70% das pessoas ainda não sabem quem votar. É muita gente. O Congresso é responsável por mudanças que vão impactar o seu bolso, a sua saúde, a sua segurança e a sua educação. A política transforma. E se você continuar fugindo, quem não foge vai continuar falando por você. Vamos juntos enfrentar esse medo. Eu acredito. Acredito no combate à corrupção. Em mais harmonia, segurança e união. Em políticas públicas para combater a fome. Acredito na boa política. Quero mais uma vez pedir a sua confiança e o seu voto. Vamos juntos com Rigoni.